o que tem que as falha aí galera beleza que foi hipótese de joelho galera já tô trazendo aqui mais tutorial aqui né no canal então sério já vale a pena você deixar o seu like porque hoje eu vou tá ensinando vocês a fazer o portal do fim aí é sem erro né galera saiu aí né a 0.17 oficial eu já trouxe o download aqui no canal então se você não viu vai lá e baixa né é bem fácil super grátis mesmo já conto aí com o like de vocês deixando aquele like gostoso porque eu tô trazendo várias aqui pra vocês de minecraft pop de edição sério galera tá ensinando pra vocês olha só a gente vai precisar aqui pra poder fazer lógico do portal do fim que a gente encontra aqui ó na aba da estante de livros e na aba da espada a gente vai encontrar aqui o olho do fim então galera eu tô mostrando aqui pra vocês se você se vocês fizerem tudo a rola aqui ó tipo tudo normalzinho a colo tipo colocar assim ó normal não vai dar certo olha eu vou mostrar pra vocês aqui ó eu coloquei aqui normal igual todo mundo colocaria e vou colocar o olho aqui pra você ver ó que não vai tá ativado vamos colocar eita não ativou nada né galera vocês estão vendo aqui que não ativou então vou tá mostrando pra vocês fazer como fazer direitinho beleza então você vai fazer o que né você vai chegar aqui ó olhando pra frente e vai colocar um dois três pode ser assim nessa ordem pode ser desse jeito aqui ó aí você vira aqui ó e olha pra frente aqui também e coloca um dois três olha pra frente e olha pra frente um dois três vira pro outro lado olha pra frente um dois e agora você só você tá levantando aqui ó eita deixa eu quebrar esse aqui ó beleza quebramos eu tô aqui no crédito a gente coloca aqui ó aqui ó eu vou tá mostrando pra vocês que vai tá ativando aqui ó ele direitinho tchaca cabral beleza olha só galera foi ativado aqui o nosso portal do fio e galera eu tô recebendo reclamações aí no face né algumas pessoas estão perguntando que não estava conseguindo fazer o portal porque tava dando erro e tal e quando entrava no portal crachava então se tiver crachado você vai lá no nos seus gráficos e ativa lá tudo que pode ser isso que deve tá dando erro então galera vamos tá aqui o nosso conhecido e pra mim tá mostrando pra vocês galera que vai tá tudo de e a gente vai encontrar o galera é sério é o bichão mesmo bom tá terminando de indenizar aqui provavelmente você pode cair tipo esse pra bar tipo qualquer hora que você faz o portal você cai em algum lugar mas beleza olha a gente já entrou aqui ó a gente tá vendo que já tá na dimensão dos endermas é isso mesmo o ler end portal do fim e galera eu vou tá também trazendo vários outros tutoriais aí como achar a ender como usar as as elitas como invocar o ender dragon então então sério deixe muitos likes nesse vídeo compartilhe com seus amigos se inscreva no canal por importante né galera então aqui ó a gente já pode perceber se meu moneycraft não crachou né galera porque essa porcaria tá crachando demais eu tô ficando irritada sério mano eu tô crachando demais para de crachar aí galera eu acho que agora voltou beleza olha ali a gente já pode encontrar aquele que é aquele mesmo que a gente tava querendo encontrar o ender dragon olha isso galera ele tá voando não troca é uma coisa né o fancraft é que tá achando demais beleza vamos aguardar é isso galera a gente já tá aqui na dimensão dos endermas e olha só galera que top temos aqui né o cristal aqui do fim e tal temos aqui embaixo os endermas e é isso né galera então galera né o vídeo vai ficar por aqui basicamente o vídeo foi esse mesmo né mostrando aqui pra vocês como fazer o portal e é sério galera foi muito top mesmo a gente já vê ali né a nossa grande fera andando aqui voando aqui né por aqui galera mas é sério deixa uns likes nesse vídeo se inscreve se não é inscrito compartilha com seus amigos pra eles não perderem tá ativa ativa do canal e vão ficar por dentro de tudo que eu postar aqui sobre essa nova atualização tutoriais vlogs que vai começar que tem aqui uma nova novidade que a gente não passou galera o vídeo vai ficar por aqui valeu e até a próxima fui tchau tchau tchau